Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos alas aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui a província de Tripolitana E agora eu planejo deixar esse exército aqui até estabilizar as três cidades da província inteira Vai demorar um pouquinho, afinal a gente tem que converter a religião ao nosso favor Ainda tá em 20% a nossa religião aqui Por enquanto eu vou deixar o Império Bizantino em paz, mas logo menos eu aprender a atacar ele E aqui em cima, enquanto eu não tiro a doença dessa cidade, eu não vou atacar a Sestai Mas o exército aqui está pronto pra casa, eu preciso fazer isso Esse meu exército aqui eu posso começar a aumentar ele, minha renda foi em 7 mil agora Então eu vou começar recrutando um desse cachorro aqui, porque cachorro é bom ter, pra pegar a cavalaria E acho que é só isso que dá pra fazer no momento, não tem ninguém que quer fazer acordo comigo O Império Bizantino, parece que gostaria de fazer acordo comigo Será que eu devo? Hum, você tá em guerra com bastante gente, né? Eu ia ser odiado Não, não vamos chegar a esse ponto Huggins, você quer fazer acordo comercial comigo? Não, então Só vamos passar o turno Opa Governador, você pode pôr um ponto aqui E aqui Nossa ordem pública tá negativa, por que aqui? Não lembro Menos três de diferenças religiosas e menos dois de imigrantes, tá Me sugeriram fazer um exército pra caçar os Hunos na campanha É... eu até pensei em fazer isso, mas minha renda tava muito baixa pra tentar fazer alguma coisa parecida ainda E eu tô gastando praticamente todo o dinheiro da renda que eu tenho no momento pra converter as cidades que eu tô pegando, né? Mas eu pretendo fazer isso sim, embora seja muito difícil você pegar os Hunos em campo aberto Inclusive eu não recomendaria fazer isso numa campanha Mas, sei lá, eu não acho muito sábio fazer isso na real Porque, gente, eles são... sei lá, 90% do exército deles é cavalaria arqueira Então você não vai querer pegar eles em campo aberto, né? Eu trouxe um presente do nosso povo para a gente melhorar nossas relações Então eu vou aceitar o presente Aqui a galera perdeu o cargo, vamos colocar todo mundo de novo Esse aqui, aqui, aqui... Eu sei que tem todo um esquema que você tem que balancear o poder aqui entre sua família e etc, etc e tal Mas, sério, eu não gosto dessa parte de árvore genealógica Pelo menos não nesse jogo, eu acho ela, sei lá, é muito complicado, o que não precisa ser complicado Nossa, eu ganhei tanto dinheiro demorando as coisas aqui Demora isso aqui de novo, esse aqui Leptis Magna, vou gastar o dinheiro em você Aqui, vamos gastar aqui Na verdade, vamos gastar esse aqui primeiro, né? Que é que tá na fronteira Aqui pode construir um poço, vamos precisar de saneamento Aqui não tem 2.500 pra construir isso Ok Tem uma cidade da Itália aqui, que aparentemente é a última deles, deixa eu confirmar É, o último assentamento que eles têm Eu posso ir lá destruir a facção, aproveitar que eu já tô aqui, né? Então deixa eu levar meu barco lá pra ver como é que tá a situação primeiro Tá, enquanto o nosso barquinho vai pra lá Aqui eu realmente queria construir esse aqui de saneamento, mas não vai dar no momento, né? Mas por enquanto, ainda não consigo ver o que tem na cidade deles Mas, acho que não é nada que consiga fazer afrontar a minha frota, né? Esse exército tá sofrendo atrição Provavelmente eu não tô conseguindo se manter Tá mais um turno, eu posso demolir o negócio pra construir o poço Aqui, acho que eu não vou gastar dinheiro, porque eu quero converter outra cidade lá O governador pode pôr dois pontos aqui Vai dar mais comida pro aceitamento A sacerdotisa põe um ponto aqui e aqui A minha sacerdotisa que tava chegando aqui na árvore pra espalhar a religião Aí A ordem pública mega estável agora Embora seja muito difícil, eu também consigo eliminar o Átila com... Os meus agentes Eu posso mandar um agente tentar assassinar ele Só que mesmo que eu consiga, eu tenho que assassinar ele mais duas vezes pra dar certo Essa galera que tá embaixo aqui da minha província também, da Tripolitana, eu pretendo atacar eles, esses exércitos do Egito aqui Porque eu tô com pressentimento que eles vão querer me atacar A Itália quer paz, eu não vou aceitar Se tá pedindo paz é porque não consegue me bater Se não, tá atacando Tá, a doença tá se espalhando aí Usa favores políticos, favores políticos Agora finalmente vou demolir isso aqui Alimento aí tá zero, vamos construir por enquanto o negócio de pesca O resto do dinheiro vai ser usado aqui Coverto esse negócio aqui, vai demorar pra caramba Desconstruir isso aqui e isso aqui Os juts também tão vindo aqui com o exército Acho que já até atacaram a cidade Se já atacaram, é só fazer o favor de eliminar o que sobrou Aqui provavelmente é mais um conjunto de ilhas, eu não tenho interesse, então eu quero só devastar Aqui também as outras duas ilhas são do Império Bizantino E no momento eu não vou ter que ganhar com eles Mas quem sabe no futuro eu não pegue Agora essa parte aqui da Macedônia eu tenho interesse em pegar Vai até me ajudar a chegar perto do meu objetivo Mas por enquanto vamos focar no que a gente já tem Não dá pra melhorar o pulso aqui, não Essas doenças estão embaçadas hein Esse meu saneamento está extremamente alto, não era pra estar me afetando tanto assim Vou até melhorar esse pulso aqui com o dinheiro que eu tenho Pra evitar que se espare mais ainda O resto está bem de boa 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 Aparentemente a Itália tem algum exército ainda, porque apareceu uma facção ali, mesmo após ter devastado a última cidade deles, esses aí provavelmente estão devastando algum assentamento Anteans foram destruídos, Langobards foram destruídos, estamos falando mal da bichinha aí da Inguntis, nome lindo, não vou deixar obviamente Ok, agora que eu já melhorei as delicidades eu posso construir uma coisa que dê comida, porque está baixa ainda Então, põe esse aqui de saneamento, aqui construir um poço, uma comadis, acho que não tem problema, você tem um posto, um porto militar Afinal você provavelmente vai ser a primeira cidade de ser atacada, caso alguém tente Hum, aqui eu tenho que botar uma igreja, aqui eu vou melhorar o poço, aproveitar Vocês são aliados de quem essa galera aqui de baixo? Nem ninguém, só estou em guerra com uma pega de gente Pensa seriamente em atacar vocês, mas minha ordem pública está muito baixa, eu vou sair daqui no momento Minha estabilidade está em menos 7, quando eu zerar a estabilidade, aí eu volto a atacar Por enquanto minha frota também pode voltar pra cá Eu ia mandar você em Corinthians ali, mas eu não sei se tem exército, então é arriscado Mas o que eu sei é que os Hunos não estão muito agressivos, isso está me deixando até, sei lá Eu esperava que eles já chegassem destruindo tudo, pela minha memória que eu tinha deles Mas por ter muita facção, o comportamento da campanha varia muito de um jogo pro outro Então, sei lá Vamos construir isso aqui Já tem um monte de coisa sendo construída Aqui não tem quase nada, vou tentar construir a igreja ali também E aqui eu tenho que construir isso aqui de 2000 pra dar mais ordem pública Aí sim eu vou poder tirar meu exército dali É sempre esse o combo É saneamento, igreja da sua região e aquela construção aqui da ordem pública Se você construir essas três coisinhas básicas na sua província já ajuda muito Bem que os Hunos podiam atacar minha cidade ali que eu acabei de pegar É aquela que eu ocupei a ruína lá, né, com o meu rei Se eles vêm atacar dentro da cidade é facilitar muito pra mim Mas, deixa eu ver como eu posso explicar isso Os Hunos, enquanto você não destruiu o Atila, mesmo que você destruiu a facção, a Itália foi destruída Turingians também foram E a Consumption está se espalhando Espalha sua religião pela região de Narbo Onde fica a Narbo? Narbo? A Narbo é aquela que eu comprei aqui, né, é Então, enquanto você não destruiu o Atila, os exércitos dos Hunos vão ficar nascendo de novo Basicamente igual os exércitos do caos lá Na minha campanha do Império do Hunos Lagarde, se vocês se lembram Então, você pode colocar dois pontos aqui Na verdade, põe um ponto aqui também assassinar Porque talvez eu use você pra assassinar o Atila, sei lá Tá, aqui tem que botar a igreja que eu não tinha colocado Não sei, eu ia ficar protegendo a nossa cidade aí Aí, com essa, acho que eu posso tirar você daqui Vamos ver, é, tá positiva em ordem pública A campa aí, porque se eu deixar você andar aqui até a bordinha Você vai perder por atrição o seu exército Tá aqui, então eu construí um desse Faltou E aqui Provavelmente uma fazenda Porque só o O pesca, ele não vai adiantar Aqui, vamos construir Um negócio de mármore Preciso de quatro de crescimento Pra demorar essa ruína aqui, pra construir alguma coisa Pra você, acho que não precisa ficar em caralhos mais Então, vem pra cá e aqui A ordem pública já tá bem estável aí Vou ficar aqui em Cártago Você pode até recrutar alguma coisa aí depois, quando eu precisar Mas a sua renda tá aumentando bastante Isso é sempre bom César Augusto, vou te dar uma plantação Porque não tem muito alimento circulando aí Então, aparentemente A doença aqui de Tarraco já parou, né Só tem problema de comida ainda, mas já resolvi Nossa religião também já tá ficando predominante aqui Comparado às outras Tá descendo bem rápido Espião Vem esse espião pra cá Eu quero ver o que que essa Facção aqui dos separatistas do Império Romano tem Só um exército, tem isso mesmo? Quantos povoados? Dois povoados Então é só esses dois que eu tô vendo Os vândalos estão aqui saqueando Os vândalos, vocês estão de aliança com eles? Não, né Tá Vamos saber Você Opa, cliquei na gente errado Você vem pra cá Ok Então assim que Daqui a pouco eu já vou atacar essa Essa galera ali De Aquacestai Vai ser uma batalha bem tensa Porque eles tem um exército inteiro Vai ser Uma grande batalha Vamos passar o turno Eu tô indo atacar esses exércitos ali Do Egito Não quero ter nenhuma facção Vizinha que possa ser minha inimiga Porque eles não gostam muito de mim Então não é bom você deixar Possíveis inimigos nas suas fronteiras Já tem que eliminar a ameaça Antes que ela se torne uma Vem 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 Opa, o que é isso? Surgiu um exército inteiro de rebelião aqui para atacar a gente? O que é isso? Obviamente que eu vou ter que lutar, né? Do nada, velho. Vamos lá. Ok, está no tempo de névoa, o que não é muito bom. Já que não dá para ver nada. Bom, a gente tem a vantagem de estar lutando aqui na defesa, né? Então eu tenho que tentar povoar essa parte o mais rápido possível. Só que eu adoraria enxergar alguma coisa. Então, acho que eu já posso botar a barca aqui perto, né? Quero desembarcar ali e colocar todo mundo ali em cima. As minhas catapultas, embora eu quase não consiga ver o mar... Fiquem aqui. Aí vocês atacam qualquer um que tentar chegar perto da gente aí. E aqui, aqui, aqui... Usem pedras normais, porque... Se vocês usarem pedras de fogo e acertar alguma construção, quem vai se ferrar mais é a gente, não eles. Não, pera, aqui não dá para você desembarcar, né? Por onde que é então? Tem muro na cidade? Não. Nossa, onde que é a parte que desembarca os navios, né? Dá para desembarcar por aqui, mas não dá para entrar em nenhum lugar perto. Nossa, é horrível desembarcar esse aqui. Hum... Se eu desembarcar aqui... Vou estar meio perto deles, consigo subir por aqui... Entra aqui, tá. Então é aqui mesmo. Aqui, vem toda minha infantaria aqui. Vocês aqui... Vocês aqui, meus arqueiros... Aqui... Quem está aqui atrás ainda... Uma infantaria... Está barricada... Eu não sei onde eu vou colocar. Deixa eu ver se eu colocar aqui... Eu vou acamparar as minhas unidades que estão aqui e subir. Então eu tenho que fechar outro lugar. Ah, que decisão difícil. O problema do teu exército só no mar é isso. Se eu fechar aqui, não vai adiantar de nada. Eu vou fechar aqui mesmo, que eu vou exercer essa volta aqui. Aí eu fecho... Aqui que eu me infantaria. Aqui... Aí... Vou começar... Vou pausar aqui, rapidamente. Então... Toda minha infantaria... Desembarca aí, acho que cabe todo mundo. Vamos lá... Tomara que dê certo... Vamos lá... Tomara que dê certo... Vamos lá... Tomara que dê certo... Um trânsito de barcos aqui, mas... Uma hora ele desembarca... Ele está com neve horrível... Sobe ali vocês... Sobe ali... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Beleza... Agora vai os arqueiros... Que eu preciso de arqueiros no muro... Só achei extremamente... Esse exército está subindo do nada... Mas... Acontece... A guerra é assim... Já está caindo umas pedras do nosso exército ali... Arqueiros... Vem para lá... Tá... Agora só tem as catapultas... Tem essa fantaria aqui ainda... Pode desembarcar aí... Vocês também... Vocês... Arqueiros... Podem se posicionar aqui... Vocês... Arqueiros... Podem se posicionar aqui... Uma galera... Pesada... Seguindo a gente aqui... Vou até sacrificar... Essa... Infantaria aqui... Para lutar com eles... E deixam ser perseguidos... Se possível... Um de vocês... Dois... Seguem aqui... Toda minha catapulta... Atire aqui... No general deles... Então... Vocês já vêm aqui... Ajudar essa fantaria... Que está apanhando... Vocês... Fechem essa parte aqui... No arqueiros... Preciso que vocês... Subam... O negócio aí... Logo... Vocês... Fiquem aqui... Para jogar a lança... Que estiver lá embaixo... Tentando quebrar barricada... É... A cavalaria deles... Eu não vou conseguir... Contra-atacar... Infelizmente... Vou até... Abortar a missão aqui... Dessa galera... Desembarcar... Porque... Não vale a certo... Vamos ficar nas flechas mesmo... Vou jogar... Muita pedic... Nessa galera aqui... Vocês... Dois... Atiram no generadeiro... Lá ainda... Arqueiros... Eu quero vocês... Usar uma flecha... Pesada... Tá... Agora que a gente... Conseguimos estabelecer... Aqui... Nossa... Área... De defesa... Vai ficar um pouquinho... Mais fácil... Não sei se quer... Aqui... Pra jogar... Lás... Daquela cavalaria... Que está ali... É... Essa galera aqui... Nossa... Foi... Massacrada... Não tem como... Não tem como... É... 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 O... Deixar o barco... De lado... Nosso general... Pra ver... Se eu consigo... Verar... As flechas... Ali... Gó... Juntam... A gente aqui... É... Pode se juntar... Também... A galera vindo, hein? Bom, são só cavalarias, então vamos pra cima deles aqui, vamos esperar que a frataria deles chegue Cavalaria aqui, nem tentou desembarcar Vocês tiram pedra aqui no general deles, vocês podem mirar aqui A cavalaria deles estava conseguindo expulsar Correram, volta aqui, faz a formação É só vocês aqui que conseguem atirar nessa galera, então por favor Estão tentando atacar no general, então vou botar ele pra lutar também Eles ignoraram completamente as barricadas, então vamos voltar aqui, não vamos usar elas Só vou deixar um de vocês bloqueando essa parte aqui Eu sei que eu não vou nem desembarcar o general, porque é muito arriscado ele morrer ainda Vamos lá, a gente pôs a galera pra trás aí Não sei se eu sou bom aqui no muro pra jogar lança na galera lá embaixo Assim a gente consegue dar um dano neles pela lateral, onde eles não tem escuro pra proteger eles E agora só que eu falei, tem um exército atacando barricadas, né Não que eles vão conseguir quebrar, mas Não sei se tem munição, mirando essa galera aqui O general fica quietinho aí, porque eles vão tentar vir jogar coisas em vocês Não sei se eu sou bom aqui, vai tentar vir jogar aqui Matando adversão deles Agora o resto vai morrer Se até correndo morrer eles não vão, mas vão correr Nesses lugares apertados pra defender é a melhor coisa pra gente Poxa, hoje deu tempo de colocar minha infantaria aqui, né Esse lugarzinho apertado pra defender é a melhor coisa pra gente Eles subirem para atacar a gente Só fazer mais pressão aqui, porque aqui eles estão piscando já, então quer dizer que eles estão prestes a correr Correu aqui, falta só esse Lidio Ah, expulsa logo essa galera daí, ó Primeiro Vai vir todo mundo aqui, só um grupo que quer seguir esse aqui O resto pode enfrentear essa galera aqui E... acho que acabou, né? Quem está lutando ainda? Uma catapulta, lá no fundo Aqui não fez nada da gente, aparentemente Beleza, só vou tentar perseguir mais uma vez então vou acelerar o tempo E aí, porque eles estão lutando, não é? Quanto menos fugir, melhor para a gente Mas foi uma batalha bem inesperada Beleza, esse aí já era, não vai dar para perseguir ninguém Vitória decisiva Perdemos os 859, eles perderam 863 Por sorte a maior parte deles é cavalaria Então até que deu para a gente segurar bem Só vou ter que recrutar de novo algumas unidades aí Eu vou pegar os guerreiros Opa, quem morreu velho Vou colocar Autoridade O que é esse aqui Quem que morreu do nosso O nosso senhor de facção morreu Aparentemente De casos naturais Tem lealdades Diminuindo Porque a influência do nosso carinha aqui não é tão alta Então É normal a influência A lealdade deles diminuir Porque é como se eles não reconhecessem Que aquele cara é o líder O que mais Tá com a lealdade baixa Eu não sei Então ao invés de eu Deixar ele como governador Eu vou Cadê Como é que seu nome meu cidadão Ataxis Ataxis sai do cargo Não sei se eu vou poder botar você já De imediato Só no próximo turno Mas ok Na região aqui de cartaginenses eu vou escolher Quem de governador Quem de governador Vamos botar o nosso herdeiro Por enquanto Porque tem que começar a crescer logo a influência desse cara aí Se não ferrou Antes que esse exército decida recrutar mais para mim atacar Eu vou para cima deles E eles Eles que não são bestas recuaram Então eu vou voltar aqui na minha cidade Você Perdeu alguma infantaria Acho que perdeu duas Tá marco mais Repara isso aqui Melhora isso aqui Melhora o poço Palma Hum Eu não construí um negócio de saneamento para você ainda É o que falta Pergunta se os bastardnes Pretendem me atacar eles Meu Deus Se eles pretendem me atacar Vai ser bem triste Para eles Mas ok Eu vou esperar o próximo turno Para Para eu conseguir trocar ali E colocar meu líder de facção Tava velho o nosso líder de facção já né Melhor morrer na cama Que morrer em batalha E aí Eles estão começando a saquear minhas terras Que não é muito legal Vou ter que voltar com O meu exército menor lá Para dar uma lição neles Mas pelo menos Mas pelo menos minha cidade deve ter uma mini guarnição Se eu precisar defender Lá vem eles de novo Agora não vou precisar lutar Tchau Pegar uma vez de surpresa é fácil Duas não Medidas desesperadas Mas nesse caso Segurar a lealdade é provado ser bem difícil Infelizmente E por mais feio que seja Algumas medidas drásticas Devem ser retomadas Eu posso castrar ele Ele vai ganhar o atributo eunuco Não vai conseguir mais ter filho né Ou eu posso cegar ele Eu prefiro que ele seja eunuco Então eu vou castrar Afinal ele nem é da minha família Né Esse cara aqui Né Então Não tem problema nenhum de ser castrado Ok vandalos Vocês estão saqueando minhas terras Eu não gosto disso Tá Acho que eu já posso trocar aqui meu General né Cadê Rapaz não Ah tá Esse aqui Líder da facção Agora sim Agora cada batalha que ele ganhar Ele vai ganhar mais influência O que é ótimo pra gente Mostrou a poça aqui Tá Você aqui meu Cara Venha pra Constantina Você vai lá pegar aqueles Bastardians Então pra isso você precisa de uma cavalaria Primeiro Quando você pode recrutar 4 Quando você pode recrutar 4 Tá Então eu vou recrutar 4 Eu ganhei primeiro Acho que nas outras províncias também eu vou poder recrutar bastante coisa Então Na verdade eu espero que sim Tá Aqui no mármore eu tenho a opção de construir esse aqui Que reduz custos de construção Aumenta mais uma Influência da religião Mais 5% de renda de cultura Ou esse aqui que só dá renda de indústria Não sei Vou deixar pensando por enquanto Marcomar diz Marcomar diz como que é sua fertilidade Horrível né Tá 1 fertilidade Então vai ter que ser o negócio da cabra Então vamos construir aí Cabras Aqui vamos construir essa barata aqui Tem negócio de vinho Um porto de comércio Beleza Vândalos Eu estou pensando seriamente em destruir vocês Porque Saquear minhas terras não é a melhor decisão que você pode fazer A gente já foi aliado uma vez Mas Vocês se desvirtuaram do caminho Não sei como ele conseguiu tão longe mas Vamos vir até aqui E eu vou tentar montar uma emboscada para pegar ele Tomara que dê certo Vamos construir aqui o último slot que você tem para conscrição né Slot é espaço E depois eu vejo o que eu faço Cesar também tem aqui um para usar Já posso tirar esse negócio aqui De conscrição Vou colocar Esse aqui que dá mais influência na nossa região E passar o turno Tomara que a minha emboscada ali dê certo Os vândalos fugiram O que é meio arriscado Porque agora a gente está meio que vulnerável ao ataque deles né Achei que a gente ia conseguir pegar eles nessa Nesse lugar mas Felizmente quando uma facção recua Ela ignora os rios e etc que tem no caminho Mas para a gente atacar de novo aí funciona ele perfeitamente E aí 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 Sambida que é casar com a Saruki Ela não tem nenhum atributo muito bom, mas também não tem muita influência para impedir o casamento Mataram o Poia depois do... Caramba... Cadê o Poia? Mataram o Poia depois que... Sei lá o que eu fiz... Esse negócio é tão complicado... Enfim... Eu não vou tentar caçar os Wanda, porque eu nem sei onde eles estão Mas eu posso mandar alguém descobrir, então vai lá Ainda não sei onde eles estão, excelente Mas então a gente vai começar essa parte por aqui, na próxima parte eu vou ver se eu consigo caçar os Wandalos Para eles pararem de saquear minhas terras e preparar o exército para caçar os Bastarnians Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da Campeão dos Alans e tchau E aí E aí